E aí rapaziada que assistiu o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Vamos falar desse jogão aqui que chegou pela Galápagos, o Great Eastern Trail Argentina, Los Hermanos. Como já dito, lançado no Brasil pela Galápagos, do designer renomado aí que tem uma fanbase no Brasil absurda, que é o Alexander Pfister. É um jogo de 1 a 4 jogadores, agora tem um lado solo, e cada partida vale a vale uns 150 minutos, 190 minutos. Ele é categorizado como um jogo expert, e as mecânicas são colecionar conjuntos, construção de baralho, bolsas e peças, gerenciamento de mão, propriedades, preparação variável, tem modo solo e movimento em trilha. Qual é a pegada do GWT Argentina? Você é o gaúcho dos pampas argentinos, tem que pegar o seu gado e levar com segurança até Buenos Aires, muito parecido com o GWT tradicional, mas tem algumas modificações que eu vou comentar com vocês no bloco de regras e no final do jogo. Mas o plot do jogo é esse, você tem que levar o seu gado em segurança e com a melhor qualidade possível até Buenos Aires e exportar para o exterior. Mas antes da gente ver o bloco 2, eu quero te falar o seguinte, nós temos dois planos de apoio de criação de conteúdo aqui no canal. Você pode apoiar a gente via PicPay ou via LivePix. Na descrição do vídeo tem um link para essas duas ferramentas aí, para você poder fortalecer a gente. E a partir de R$10, você já está participando de todos os sorteios que eu faço mensalmente para quem é apoiador do canal. E eu quero agradecer os nossos patrocinadores regulares, a Tavula Games, essa loja online irada, onde você vai comprar o seu jogo com tranquilidade, vai comprar a sua GWT Argentina com eles, o link está aqui na descrição. E a Marcia vai embrulhar com todo o carinho do mundo e despachar para todo o Brasil. E a Gorilla 3D, essa empresa que está sempre na vanguarda procurando componentes virados para imprimir, deixar o seu jogo bonitão, bacanudo em cima da mesa. E agora tem adesivo para tacar naquele meeple feio e ele ficar bonitão. Ficou bonito? Tira foto, bota no Instagram, faz a hashtag AftermathBG, que toda semana a gente, na live, julga o jogo que você julgou. Beleza? Então fortaleça a nossa criação de conteúdo dessa maneira também. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal daquele Jornal da Confiança. Partiu, bloco 2. Cada jogador vai ter um tabulôzinho desse, você vai botar aqui as aspirinas nas marcaçõezinhas dele, porque você libera isso aqui durante o jogo. Tem a marcação de grãos aqui embaixo, você pode chamar de trigo, o que você quiser, farinha, o que você quiser. Aqui, a trilha de quanto o seu gado é premiado, é melhor ou não. E aqui você vai botar os seus trabalhadores. Para a galera que já jogou o GWT antigo, tem uma fila extra de trabalhadores aqui, tá? No outro você tem aqui, né, o vaqueiro, o construtor e o cara da linha férrea, né? Agora tu vai ter aqui o fazendeirozinho, né? O gaúcho. O gaúcho não, o gaúcho é esse aqui. Mas vai ter aqui o fazendeiro que vai te ajudar ali em algumas coisas. Aqui em cima eu coloquei os portos, que é a novidade desse jogo, né? Você entrega o gado nos navios e depois pode vir para os portos aqui, dependendo de onde for a entrega do navio, para poder pontuar mais. Aqui é o tabuleiro normal. Aqui o seu personagem que vem com esse chapéuzinho agora aqui, ó, bonitinho. As vacas disponíveis para compra, o deck de vacas. Tem agora o deck de fadiga, que é como se fosse sujar o seu deck, né? Já que um GWT, um deck building, você tem agora essa carta que prejudica. A famosa trilha dos trabalhadores. Aqui os objetivos que você pega e põe no seu deck para poder cumprir. E o tabuleiro em si, com seus caminhos revelados ainda aqui. Já tem as construções básicas para você começar a partida. E você tem os fazendeiros. Não são índios, nem são bandidos. Nessa versão são os fazendeiros, que têm uma dificuldade para passar por ali, porém você ajudando eles, você tira dali, libera eles e você ganha ponto no final do jogo por causa disso. O objetivo é você chegar aqui em cima em Buenos Aires e fazer a entrega. Os trenzinhos vão andar por ali. É o mesmo raciocínio do que tinha no GWT antigo. A questão é, quando o seu trem passa por essas plataformas aqui, quando o seu vaqueiro chegar nessas plataformas, você pode entregar o gado aqui ao invés de entregar em Buenos Aires. Então você vai poder acelerar o seu processo de entrega. Beleza? Bora ver como é que funciona. Eu vou agir como o primeiro jogador. Então eu tenho quatro cartas na mão. Aqui, sete dinheiros e uma ficha de troca. Essa ficha aqui também é uma novidade que eu posso utilizar para fazer duas trocas. Que é pegar duas cartas do deck, colocar na minha mão e descartar duas cartas. Para melhorar a minha mão para a entrega. Aqui na minha mão eu tenho dois niatas, um fronteiriço e esse outro aqui é o patagônico. Os três tipos de boi que tem na minha mão. Aqui está o meu fazendeiro e eu vou seguir. Pelo formato de quatro jogadores, eu posso mover até cinco espaços. Beleza? Então eu vou sair daqui, vou escolher o caminho, beleza? E vou parar. As regras aqui são iguais ao antigo. Se você passar por um lugar que tem mãozinha preta, você vai pagar um dinheiro. Está aqui no tablou. Se você passar no que tem mão verde, você vai pagar um dinheiro também. Os outros jogadores podem botar construções com essas mãozinhas. Aí você paga para o jogador e não para o banco. Nesse caso aqui, você pagaria para o banco. Então vamos lá. Ele pode andar cinco. Eu posso andar cinco que contam com as casas que estão construídas. Se eu for aqui por cima, vai contar um para cada fazendeiro. No início do jogo, você vai andar bem rápido porque tem poucas construções. Porém, uma das ações é você construir novos postos seus e isso vai demorar mais para poder rodar. Então quando você para num posto, numa casinha, numa construção, você executa as ações que estão aqui embaixo. Nas casas públicas, que são essas cinzazinhas e que já começam no jogo, qualquer jogador que parar aqui pode executar. Porém, conforme o jogo anda, se eu botar uma casa minha aqui, por exemplo, deixa eu pegar aqui uma casa minha. Botei essa casa minha aqui. Se outro jogador parar aqui, ele não executa as ações porque essa casa é minha. Ele vai fazer uma ação básica normal, que é esse x1zinho aqui, que é fazer essas ações aqui do lado. Porém, quando eu caio aqui, é minha casa, eu executo essa função e ando uma a mais, que é esse simbolozinho. Então eu faço ela completa. Essa outra construção é um exemplo do que eu falei. Se eu botar uma casa, se eu botar essa construção amarela aqui, um jogador passou por cima dela, ele vai me pagar esse dinheiro porque eu tenho a mãozinha preta aqui. Então vamos lá. Caiu na casinha, vai resolver. Nessa casa, eu posso descartar um boi branco, de valor 2, e ganhar dois dinheiros. Eu não tenho esse boi branco na minha mão. Se eu tivesse, eu descartaria ele, pegaria dois dinheiros do banco pra mim. E por que eu faria isso? Porque quando eu tiver três cartas na mão, no final da minha rodada, eu sou obrigado a completar pra minha mão máxima. A minha mão máxima, no momento, são quatro cartas. Porém, eu posso fazer upgrade pra aumentar isso. Então eu vou pegar uma carta da minha mão, do deck, e colocar na minha mão pra melhorar a minha mão. No caso, eu não tenho uma carta branca, ele vai ficar quieto ali. A outra, eu poder comprar, contratar, novos trabalhadores. Eu posso contratar um pagando o preço original, e o outro pagando mais dois de dinheiro. Como é que eu compro? Tá aqui o mercado de trabalho. Todos os trabalhadores disponíveis vão entrar nesse track. E aqui do lado tem o valorzinho de cada um. E ali em cima, se ele tiver força de trabalho, que é uma coisa nova que tem, seja WT Argentina, você paga um a mais. Então aqui, em cima, custa seis, cada trabalhador desse. Eu vou pegar aqui seis de moedinha, vou dar pro banco, e vou pegar esse vaqueiro aqui e vou colocar aqui. Quando eu coloco aqui, eu ganho que tá embaixo, que é pegar um vezes dois de troca pra mim aqui. Se eu pudesse, eu poderia comprar mais um pagando dois a mais, que seria o quê? Ou pegar de cima com seis ou com sete e pagaria dois a mais. Se eu pegasse esse aqui de baixo, por exemplo, esse vaqueiro aqui, eu pagaria nove. Mas eu pago um a mais também porque ele tem esse símbolo de buberangue aqui. Não é buberangue, é tipo uma foice, porque eu já vou explicar depois o que que é. Eu pagaria um a mais. Eu teria que pagar dez pra comprar esse vaqueiro. Outra explicação básica aqui. Se o meu cowboy aqui, se o meu vaqueiro parasse aqui, é a mesma ação ali do lado, só que é com uma carta verde. Então eu poderia chegar aqui, pegar o meu patagônico, descartar ele, pegar dois de dinheiro do banco e botar pra mim. A outra ação é eu construir um prédio valendo dois pra cada engenheiro que o prédio custa. Os prédios iniciais, eles custam um engenheirozinho aqui, ó. Um engenheirozinho. Você já tem um engenheiro printado aqui. Então eu já posso construir. Poderia pagar dois e construir sem problema nenhum. O que é o que eu vou fazer? Vou pegar os dois dinheiros que eu gastei ali, que eu ganhei ali, jogar pra cá e vou pegar esse prédio pra construir. Tem uma novidade. Esse prédio que eu vou mostrar pra vocês porque ele é diferente do que já existe no GWT e do que eu vou mostrar aqui, tá? Eu vou falar tudo sobre os prédios básicos, mas esse tem uma diferença. Se você botar ele numa região que tenha trigo, ele vai te potencializar na hora que você parar aqui. Então, por exemplo, aqui tem trigo, eu parei aqui. Na próxima vez que eu parar o meu cara aqui, eu vou ganhar um de trigo, que é andar nessa trilha aqui embaixo, que é importante na hora da entrega, para cada construção minha que esteja em áreas de trigo. Você vai ver que no tabuleiro existem outras áreas que tem trigo. Então, se eu botar outra construção minha em outras áreas aqui, eu potencializo essa ação durante o jogo. Agora aqui, eu posso pegar uma carta de objetivo, ou seja, pegar uma dessas cartas aqui e colocar no meu descarte, beleza? A outra é executar uma vez só uma das minhas ações básicas que tem aqui do lado, que é pegar dinheiro, fazer troca, gastar um de trigo para melhorar o certificado aqui do meu gado, pagar um dinheiro para aumentar um de trigo, pagar um dinheiro para andar o meu trem lá em cima, ou recuar o meu trem 1 para descartar uma carta. A outra ação que tem ali é eu poder andar o meu trem. Como é que funciona isso? Ali é para andar uma vez o trem. Eu vou pegar o meu trem amarelo ali e andar uma vez, que é pegar ele aqui do zero e colocar ele no 1. Está resolvido. Por isso, se eu tivesse essa situação vermelha na minha frente e eu aqui, quando eu for andar 1, eu passo por cima do vermelho e vou para o 4. Agora, esse prédio, eu descarto duas cartas iguais da minha mão e ganho dois dinheiros. Por isso, é perfeito. Eu tenho dois ninhatas aqui de valor 1. Eu descarto os dois, pego dois dinheiros para mim e no final do turno eu vou comprar duas cartas para comprar a minha mão. A outra ação é eu andar um para cada maquinista que eu tenho. Eu só tenho um maquinista impresso, mas se eu tivesse três, eu chegaria aqui e meu trem andaria três casas. Agora, tem uma coisa importante aqui. Quando eu ando aqui, eu posso vir para cá ou posso vir para cá. Quando eu venho para uma estação, eu tenho a opção de pagar um dinheiro para ganhar dois pontos de vitória e botar uma ficha branca aqui. Isso é importante porque é desta maneira que eu faço o upgrade das minhas fichas do meu tablo. E a outra opção é eu pegar um dos meus trabalhadores que eu tenha disponível e colocar para trabalhar aqui e pegar essa ficha. Essa ficha me dá três de dinheiro na hora e eu ganho um ponto de vitória para cada gado de três ou cinco que eu tiver na mão no final da partida. Então, vamos executar essa função aqui. Eu chego aqui, pago um de dinheiro, e escolho uma fichazinha de branco porque tem branco e tem preto, tem que ser de branco e coloco lá em cima. Beleza? E agora eu escolho se eu me desfaço desse meu trabalhador que eu posso botar ele para trabalhar aqui para sempre e pego essa fichinha ou não. Ou eu deixo a fichinha ali e continuo com o meu trabalhador. Isso você vai ter que pensar na hora. Eu prefiro ficar porque ainda preciso comprar gado. então eu vou deixar ele quieto aqui. Se depois eu sair dali e outro jogador chegar naquela estação, ele pode pagar o dinheiro, botar a fichinha dele ali também e se tiver a ficha de bônus, pode pegar um trabalhador dele e colocar ali. Isso se repete para todas as outras estações que tem disponíveis. Vai ter umas que eu posso botar a ficha preta. A ficha preta libera bônus melhores aqui do meu tablô. Por exemplo, aqui eu posso colocar colocar mais uma carta na mão. Aqui eu posso andar mais dois espaços e por aí vai. Chegou no final do turno, só tenho duas cartas na mão. Vou completar para duas cartas. É para completar com quatro cartas, perdão. O próximo prédio, eu me desfaço de uma carta preta de valor 2 para ganhar dois dinheiros e essa cara do boi é eu poder fazer a compra de gados novos aqui e botar no deck. Então se liga só, eu tenho dois vaqueiros. Aqui ele me diz, se eu tiver um vaqueiro, eu posso comprar uma carta por quatro dinheiros. Dois de valor três, se eu tiver um vaqueiro, eu posso pagar cinco para pegar uma carta de três. Se eu tiver dois vaqueiros, eu posso pagar dois dinheiros para pegar uma carta de três. Se eu tiver três vaqueiros, eu posso pagar cinco e pegar duas dessas cartas aqui. Eu só tenho dois vaqueiros, né? Beleza. Eu vou chegar aqui, vou pagar dois dinheiros e vou pegar uma vaca de três que me dê a maior pontuação, que é essa aqui. Essa carta, ela vai para o descarte, ela só volta para cá depois que os deck acabaram e embaralhar tudo. Aqui também tem mais opções, ó. De valor quatro, eu posso pagar onze dinheiros para comprar uma, se eu tiver um vaqueiro. Se eu tiver três vaqueiros, seis dinheiros para uma de quatro. Se eu tiver cinco vaqueiros, eu pago nove para comprar duas de quatro. Aqui, com dois vaqueiros, eu compro uma de cinco por valor de onze. E aqui, com quatro vaqueiros, eu compro uma de cinco por valor de seis. Parei aqui, eu melhoro o certificado em um, que é pegar isso aqui e melhorar em um certificado. E eu tenho uma ação que é poder tirar, né? Tirar não, né? Ajudar os fazendeiros, tá bom? Aqui ele fala, ó, quantos fazendeiros eu puder ajudar. Como é que eu ajudo os fazendeiros? Cada fazendeiro tem aqui, né, esse símbolozinho no canto inferior direito com um número, ó. Cinco, quatro, aqui tem seis, aqui tem cinco, que é um valor de força que ele precisa receber para resolver o problema dele. Como é que eu descubro a minha força? Se você tiver liberado aqui, você ganha força. Tem trabalhadores que dão valor de força, como por exemplo, ó, tem disponível aqui esses trabalhadores. você soma isso e o valor tem que dar igual ao que ele precisa, que ali é quatro. Uma outra coisa que eu posso fazer também é gastar as vacas, ó. As minhas vacas, aqui embaixo, desconto o vale de força. Então, se eu quiser gastar duas vacas dessas para ter quatro de força e ajudar esse vaqueiro, eu descarto as cartas das vacas, ajudo esse vaqueiro aqui, ganho zero dinheiro, porque ele me diz aqui que é zero dinheiro, e eu pego uma fadiga dessa e coloco no meu descarte, tá? Quando eu faço essa opção de usar as vacas como força para ajudar os fazendeiros, vai entrar uma carta de fadiga aqui. Então, ó, sempre que tiver essa ação, ajudou o fazendeiro, usou vaca para somar na força, pega a carta de fadiga. A carta de fadiga te dá menos dois pontos de vitória no final e ela pode ser descartada da sua mão, caso ela esteja na sua mão, na hora de você fazer a entrega. E lembrando que isso não é bom, porque se você tiver uma carta que não vale nada na hora da entrega, prejudica o valor total da sua entrega. Aqui, de novo, eu vou andar um com o meu trem para cada engenheiro, maquinista ali que eu tenha, lembrando que eu só tenho um, meu trem só vai andar um, e ali eu faço duas vezes uma ação especial. Na última, eu ganho um de trigo para cada fazendeiro que eu tenha, eu só tenho um fazendeiro, ganho só um de trigo. E aqui, eu posso descartar uma carta minha da mão para fora do jogo, que é o quê, né? Limpar o deck para deixar o deck mais rápido e fazer uma única ação básica, que são essas aqui do lado. Pronto, cheguei em Buenos Aires, vou fazer a entrega. Com a minha entrega, essas são as cartas que eu tenho na minha mão. Tenho quatro cartas na minha mão. Um Niata, um Patagônico, um Rolando Argentino e um Fronteiriço, tá? Lembrando, como é que funciona o GWT? A força, né? A qualidade da minha entrega é com gados diferentes. Se eu tivesse gados iguais aqui, o número de cima não soma. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, um preto, um branco, um verde e um cinza. Então, eu tenho dois, quatro, seis, sete de entrega. Se eu tivesse, vamos botar aqui, nesse caso aqui, ó, dois Niatas são iguais, eu só teria dois, quatro e cinco, tá? Eles só valeriam um só. Você não soma o valor de gados do mesmo tipo. Então, ó, vamos fazer todo o procedimento de entrega, né? Eu já sei que a minha força é sete, mas como funciona? A primeira é saber o quanto eu quero gastar de trigo para poder pegar as minhas fichas que estão nos portos gringos e ganhar pontuação extra. Todo mundo já começa com uma pastinha em Merhavre, beleza? E aqui, ó, tem o custo de eu botar essas pastilhas. Se eu colocar nesse quadrante, eu pago um de trigo. Aqui eu boto seis, aqui eu boto cinco, aqui eu boto três. Cara, eu tenho dois de trigo aqui. Eu vou pagar um de trigo, vou pegar essa minha fichinha e vou botar aqui, ó, para me dar quatro de dinheiros instantaneamente. Vou chegar aqui e vou pegar quatro de dinheiro. Depois de feito isso, eu vou fazer a entrega do meu gado. Já sei que meu valor é sete, beleza? Eu poderia gastar um certificado para fazer um valor oito e poder entregar até o barco oito. Mas no caso não, eu vou entregar no barco sete. Para eu botar a fichinha aqui, eu tenho que pagar dois de trigo. Eu só tenho um, porque eu gastei no outro lado, mas não tem problema. Como eu vou fazer a entrega, eu pego o meu gado aqui de sete, pega todo ele, descarta, você pega os sete dinheiros e fica para você. E para você pegar essa ficha e colocar aqui, beleza? Você tem que pagar dois de trigo. Eu pago um trigo e eu posso pagar dois de dinheiro para cada trigo que falta para entregar. Eu boto ali, boto minha fichinha ali de boa, segue o baile. Ele me dá um bônus de eu pegar aqui um objetivo quando esse navio partir, que eu já vou explicar quando isso acontece. Aí pronto, acabou de entregar aqui, o que você vai fazer? Você vai pegar todo mundo que está aqui e vai colocar na mesa. O A são novos fazendeiros. Então, eu vou pegar esse azul e vou colocar aqui. Na coluna do B, são novos trabalhadores, eu vou pegar esse vaqueiro e colocar ele aqui, perdão, esse aqui vem para baixo e esse aqui entra aqui. Beleza? Esse aqui vem para cá. E o próximo, eu vou pegar aqui o maquinista e coloco aqui embaixo. Eu vou evoluindo isso. Feito isso, eu vou completar aqui com as fichas do saquinho, botar um A, um B e um C aqui e o meu trabalhador volta lá para o início. Eu vou comprar quatro cartas e recomeço o meu turno. Conforme o jogo vai evoluindo, a ficha aqui vai diminuindo. Quando ela passar aqui, todos os navinhos amarelos partem. O que significa isso? Eu vou olhar aqui, estou no navio amarelo, meu navio vai partir. Eu vou ganhar um objetivo, eu vou pegar um objetivo desse aqui e colocar no meu descarte e a minha ficha vai para um porto um cinza. Um cinza é Roterdan. Eu coloco ele aqui. Na minha próxima entrega, eu posso gastar o trigo que tiver aqui para pegar ele e colocar aqui embaixo. Esse navio zarpa vai embora, vem para cá e vai entrar uma nova ficha de navios daqui. Os navios que vão entrar novos, eles não vão partir mais. Então você tem que se preparar para fazer a entrega logo para poder partir os navios e poder entregar nos outros portos. O jogo avançou aqui, passou daqui, vai abrir novas vacas para compra, passou aqui, vai partir os verdes, aí você tem aqui os navios verdes dizendo para onde que eles partem, para os tipos de portos que eles partem, passou aqui embaixo nova vaca, passou aqui, partiu os navios roxos, olha os navios roxos aqui. Lembrando que todos os navios que partem, novos navios vão entrar aqui, beleza? E cada um tem uma configuração diferente de trigo, de pão de vitória e por aí vai. Quando essa fichinha passar daqui para cá, ou seja, tu vai preenchendo tudo isso aqui com novos trabalhadores e a fichinha vai para baixo, o jogador que jogou a fichinha aqui para baixo pega essa fichinha e cada jogador vai jogar mais uma rodada e acabou o jogo. Aí é só somar os pontos que tiver mais pontos de vitória e vence a partida. Qual a minha dica para quem vai jogar GWT Argentina pela primeira vez? É mais ou menos a mesma dica do GWT normal. A entrega é muito importante. Você tem que saber o que você está levando na sua mão e poder fazer a melhor entrega possível dentre as vacas e os bois que você tem. Só que nesse Argentina tem uma questão. Você tem que entregar de acordo que você coloque no navio que vai sair mais próximo. Porque se você ficar sem botar uma fichinha sua no navio que partiu você pode perder o jogo. Eu perdi o jogo porque o navio 2 que saiu o navio intermediário eu não botei ficha nenhuma. Eu fiz entrega melhor antes e depois mas eu não botei ficha dos navios azuis ali que partiriam. A segunda leva de navio isso me prejudicou no final. Então você tem que fazer a entrega com a pontuação correta para colocar os navios corretos e você poder cumprir melhor os objetivos dos portos também. Isso é uma diferença que tem do GWT normal para o GWT argentino. Tem que ficar ligado nisso. E uma outra coisa que é importante é a sua evolução do trem. No outro a gente geralmente fazia a evolução do trem mais para o final do jogo. Você não tinha muito o que se preocupar ali. Dependendo da evolução do trem que você fosse fazer era para você poder fazer as entregas melhores. Você não se preocupava muito com... Não é que isso se preocupava muito. Você até evoluía botava as paradinhas e tal. Nessa versão você meio que esquece disso porque ela não é uma condicionante para a entrega dos barcos. Mas eu recomendo que você preste atenção também nos trens porque a evolução deles para as plataformas agiliza as entregas futuras. Porque vai entrar novos fazendeiros ali que podem deixar mais caro o seu trajeto até Buenos Aires. Então se você dominar as plataformas mais para frente e você só vai fazer isso evoluindo os trens avançando o trem sacou? Mas para o endgame você vai acelerar mais a entrega dos gados e se você tiver um deck maneiro uma mão maneira você vai fazer mais pontos de vitória. Então não ignore por completo o trem por causa do trem não influenciar na entrega dos navios nessa versão do jogo. Mas dominar as plataformas no final do jogo é fundamental para acelerar o processo. E agora o que eu achei do jogo? Para começar a minha nota é 8.8. Eu gostei muito do GWT Argentina no comparativo com o anterior eu vou começar a fazer no comparativo com o anterior tanto da versão antiga como da versão mais nova que eu já vi algumas coisas e tal. GWT básico contra GWT Argentina o GWT Argentina para mim é melhor. O GWT básico com a expansão Rides of the North lá o caminho para o norte e tal versus GWT Argentina eles meio que empatam porque aqui no básico o desafio da entrega fica tão interessante quanto do GWT Argentina beleza? Agora vamos falar só do GWT Argentina gostei muito do lanço dos portos sacou? De você colocar no navio correto para quando passar o trackzinho o navio partir e entregar nos portos e você ter sua fichinha lá e poder distribuir sua fichinha nas cidades e ganhar mais reputação fora do país fora da Argentina achei isso maneiríssimo achei isso muito maneiro gostei absurdamente disso me chamou muita atenção quando eu vi o setup e falei porra a entrega vai ser aqui olha que maneiro e o que é mais bacana quando os navios partem novos navios chegam esses não vão partir mas vão te dar mais ponto de vitória o que deixa o endgame mais pancado porque você já colocou o cara lá em cima vai ter que ter trigo para pegar o cara lá e alocar na cidade vai ter trigo vai ter que ter trigo também para poder entregar nos navios que estão parados agora que dão mais ponto de vitória gostei muito dessa dinâmica achei isso bem interessante no mais tudo é muito parecido com o antigo beleza não tem muito que eles falarem caraca olha só o lance da plataforma do trem eu achei bacana também que foi a dica que eu dei aí para quem vai começar de você evoluir o trem é fundamental pegar os objetivos ali uma das coisas que também me fez perder o jogo o Kaká pegou os objetivos maravilhíssimos que ele conseguiu fazer bastante ponto extras ali então você evoluir o trem botar o seu trabalhador pegar as fichinhas otimizar com os objetivos que você tem isso é fundamental gostei muito do jogo eu sou muito fã do GWT básico o GWT argentino conquistou meu coração também achei bem ideal eu não consigo hoje falar para você se cabem os dois na coleção eu vou ficar eu tenho GWT antigo não tenho a expansão pretendo ter e o GWT argentino vou manter os dois gosto muito da premissa dos dois gosto dos dois separados individualmente mas lembrando aquilo básico com a expansão do GWT argentino tá eles dois juntos jogaria os dois pediria para jogar os dois sem problema algum mas no momento se eu tivesse que escolher eu não sei te ajudar ah Fabrício o que você pegaria porra eu acho que ou eu pegaria só o GWT argentino sozinho ou o GWT básico com expansão eu acho que a minha resposta é essa mas ah cabe os dois na coleção vou vender um vou vender o outro fico com qual eu não sei te ajudar isso agora não sei ajudar você nesse momento com relação a esse pensamento o que eu sei cara o que eu sei de coração é que eu gostei muito do GWT argentino tá numa comparação entre bases básicos ele é o melhor sacou vou jogá-los mais vezes vai botar foto dele no Instagram pra cacete muito maneiro o lance dos barquinhos de embarcação dos navios das cidades no exterior só sucesso tá de parabéns aí Great Western Entrei o famoso Rei do Gado Los Hermanos bem rapaziada a gente vai ficando por aqui se você é novo no canal se inscreva dá aquele joinha pra fortalecer a gente compartilha pra ajudar na divulgação não esquece que na descrição desse vídeo tem um link pra você poder comprar o GWT argentino pelo nosso patrocinador que é a Tavula Games ou pelo Amazon pelos dois você vai fortalecer o Aftermath você vai ajudar o Aftermath de qualquer jeito comprando por um ou comprando por outro beleza muito obrigado pela sua audiência beijão forte abraço tamo junto até mais tchau tchau tchau